Uma resolução da Secretaria Estadual da Saúde, que ainda será publicada no Diário Oficial, deverá liberar os serviços de entrega pelos restaurantes e lanchonetes instaladas dentro dos shopping centers. A informação foi confirmada hoje pela assessoria de imprensa do governo do Paraná. A Associação Comercial do Paraná apresentou uma nova proposta para manter a economia da capital funcionando. A entidade sugeriu o rodízio na circulação de pessoas. A definição de quem poderia circular seria feita por data de nascimento em dias pares e ímpares. Pela proposta da associação, todos os setores da economia funcionariam em horário normal, mas com capacidade reduzida. A sugestão será encaminhada ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca.